Sou a Inês Lourenço e vou-vos dizer um pequeno poema intitulado Sala Provisória. Nunca se sabe quando estamos num lugar pela última vez, numa casa que vai ser demolida, numa sala provisória que irá encerrar, num velho café que mudará de ramo como uma página virada e jamais reaberta, como uma canção demasiado gasta, como um abraço tornado irrepetível num portal a que jamais voltaremos.